Ilumination aqui, no parque de Tinomia Não é aquelas coisas, mas é bonitinho Deixa eu comer, depois eu te dou o pisca-pisca então Você não quer comer? Não dá pra comer tudo, ó Não, pai, deixa eu puxar Não, não, aí não, aí suja a mão do papai Não, não, aí suja a mão do papai Tchau, tchau.